Olá! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Hoje venho aqui com um vídeo no meu dia de anos. Um vlog. Vou mostrar o meu dia. Vai ser um dia muito tarefado. Porque eu tenho muita coisa a fazer. Preparar sobremesas. Vou gravar tudo. Espero que gostem. E divirtam-se. Pega! Parabéns ao Minorca. Não pode. A caixa não é do que lá está. Não é do que lá está. Não é? What the fuck? São as minhas sapatilhas! Não, ainda não acabou. São as minhas sapatilhas. Ainda não acabou, já estou a dizer. Que são tuas já eu sei. Não é preciso que eu peguei. Desculpa, é o meu gato. Nós tentamos metê-la longe da cozinha. Porque a última vez ela queimou a salada. Ah é o que? E atrás? A chatear o meu irmão desde 2001. Ah Lola! A chatear o meu irmão. Que chatear o meu irmão. Que chatear o meu irmão. Você quer mais? Olha para trás. Uau! É que é o meu irmão. Aí está. Está fixe, está fixe. Está fixe? Não estou mais nada. Mais de certo. Sem só isso, não estou mais nada. Esta é para os azuis. Quem manda seu eu. Vais vestir essa camisola e umas calças. Como se fosse nada. Nunca mais dou nada. Estão tudo sério. Só alguém tem que estar ali. Vamos agora rir. Estão a saber a verdadeira pessoa de Adrien. Que difícil. Não tem que estar ali. Sim. Não. Não tem que estar ali da outra situação. Tchau. Se keterem. Quando temos uma obsessão. Telo todo sério. Se nao em Geniê. Estão, meus olhos. Telo todo homem. Sua pra ver. follow. Tem que estarle com mais bastante Hastiekem. Colocante assim Márcia. Selam nao em Gé. Es aquilo que está escrito. É tão fácil dizer A cuna matava Se vais perceber Pensaram como se alimenta essa coisa? Ya, estás fomeado! Era capaz de comer uma zebra! Começou! Ah, miúdo, aqui não há zebras! E antílopes? Ah-oh! Não houve miúdo! Se queres viver conosco, tens de comer como nós! Agora! Estou a curtir música! Agora! A curtir música! Não estou gritando! Acredito! A curtir música! É um nosso coração! O que foi que ela já está fel? Pode vir até mais 0%! A curtir música! Não tem uma curtir música! Não tem a curtir música! Está a funcionar, tem filha? Sim, às 10 horas e menos. Tens que acertar? Fica bem com o... Focamos esse break, porque break é a corrupção. Dá com tudo e eu acho bonito no teu lábio. Eu acho que é o preto que dá com tudo. Eu acho que é o preto que dá com tudo. Até o break não dá. Dá jeito, dá jeito. E aí Pega! Pega! Continua a encher! Continua! Pega! 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 E porquê que começa do fundo? Pega! Pega! É o outro lado, é isso. É o outro lado que está mais avustado. É o outro lado que está mais avustado. Ela corta do fundo do truque, porque... ...eu tem que sair, hein? O pior é que eles têm de fazer isso para o malvar, senão não o conseguem malvar. Vais tirar fotos comigo, Lais? Não. Vais, vais. Vamos tirar fotos todos. Não. Todos entre aspas. Vamos tirar umas fotos, eu e ele. Eu sozinha também. Tirar uns nós, depois vou pôr. E agora vamos estar a ver vídeos, se calhar até vamos sair, não sei. O meu aniversário é sempre assim, anda a passear, festejo e pronto. Podre. Eu até tive umas prendas. Ainda tiveram de me dar prendas. A do meu irmão foi estranha, mas foi fixe. A minha foi isto. Cobre e mal agradecida. Bom, deixa-me ver este vídeo. É tipo, quem não sabe é uma Moribachi. Eu agora vou ver vídeos e assim. Espero que tenham gostado do meu dia. Tchau. E já. Chegámos a casa ainda, dancei umas boas músicas. Com a minha mãe, com a Carolina. Com o Pedro tentei. Mas ele não dançou. Não, não. Dança é um bom. Olha, dançou aquelas tipo. Long. Verdade. Verdade. Nem te mexias. E... Não sei. O meu dia tipo foi isto. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixe o vosso like. Não deixe. Tirem like. Tirem subscrição. Não deixe o canal. Não deixe os mais aborrecidos do canal. É que eu pessoalmente estou. Eu sou. Tchau. 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 Tchau.